E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, troco pra vocês hoje mais uma vez o vídeo do Clash Royale e o vídeo de hoje tá monstro, é um deck pra arena 7, 6 e 5, se você utilizar bem feito aí dá até pra chegar na arena 8, entendeu galera? Vou tá trazendo pra vocês, a galera tá me pedindo muito deck pra arena baixa, então repara aí ó, que minhas cartas tão no nível muito baixo, seu level 6 ainda, entendeu? Mas aí tá o deck, vocês compilham e vou tá fazendo a batalha ao vivo com vocês aí pra mostrar como funciona na prática, vamos lá galera, vamos batalhar aqui ó Olha isso, já achamos um adversário aí, level 9 galera, vai ser carne de pescoço, vamos ver aí Mas vamos que vamos que a gente vai conseguir defender essa parada aí Vamos na tranquilidade aí ó, vamos ver, vamos ter que esperar galera, level 9 a gente não pode atacar não A gente não sabe nem se aflera aí, o cara já vem com tudo, rapaz Vamos brotar nosso gigante aqui atrás, demora, ele podia ter brotado o gigante lá, que ele já gastou 6 de elixir né Mas tá maneiro, vamos botar nossa lápidezinha aqui ó Ih, que que é isso? Tá vindo com, vamos com tudo, tomara que ele não tenha nada ali né galera, vamos ver se chega lá na torre lá Chegamos na torre, show de bola, parada é essa, vamos jogar a valquíria, vamos jogar a flecha lá Não deve levar tudo, vamos jogar um zap Olha isso, show, mas morreu o gigante Não deu, mas nós empatamos o jogo, o jogo não tá perdido não, vamos que vamos Entendeu? O cara tá tirando onda, tá menosprezando o tubarão né Tá vendo aí que porra tá osso, tá carne de pescoço né Mas vamos que vamos, vamos botar aqui o gigante aqui ó, na frente da torre Por que na frente da torre galera? Ih rapaz, olha isso, vamos jogar a lápidezinha aqui ó, vamos ver se o... Isso, foi pra lá, vamos jogar o mega serba aqui no coisa E vamos ver, vamos ver se a gente leva aquele... Show, show de bola galera, show Olha isso, o gigante vai chegar na torre, tem bruxa, porra cara Ai a super senha, sacanagem não mané, é muito apelona cara, com relação a isso É impressionante cara, sempre botando bruxa cara Levamos ali, show de bola Vamos ver qual vai ser agora Vamos jogar um, nossa valquíria Vamos deixar as bruxas virem pra cá não, vamos brotar Destruir aquela bruxa lá com a valquíria, show Vamos ver se a valquíria vai levar ela, ela vai levar a valquíria primeiro galera Vamos ver Isso aí Vamos brotar nosso gigante aqui Falta um minuto galera Falta um minuto, tá vindo com coisa Vamos jogar aqui um zapzinho Isso aí, tá difícil, mas vamos que vamos Vamos jogar logo ali o... Nosso mega serba aí pra ver se ele leva aquela bruxa Vamos jogar a lápidezinha aqui ó galera Tem que levar a bruxa, não levou a bruxa Levou a bruxa, show Caralho, não levou a bruxa, vamos jogar ali Top galera Isso aí, tá complicado pra ele Ele tá vendo que tá difícil Jogou a cabaninha ali de... De goblin Vamos jogar nosso gigante aqui atrás Que bem provável que ele vai vir com... Com aquele morterão lá né Morterão não Vamos lá, vamos jogar aqui Isso aí, vamos jogar um zapzão ali Show Nossa... Vamos jogar lá galera Vamos ver se ele consegue defender ali com aquele mega servo ali Show, vamos jogar ali Junto com... A Valkyrie ali galera 10 segundos Será que vai levar? Olha isso galera Ele destruiu coisa ali Vamos jogar Foi bonito Conseguimos defender bonito ali O cara menosprezou a gente Galera, olha isso Sensacional Level 6 contra o level 9 Destruímos Jogamos muito Galera Se ligou na estratégia? A estratégia é essa Paciência E se o adversário lá te menosprezar É certeza que tu vai ganhar Entendeu? Ele ficou sem ação ali Jogou dois foguetasso lá E tomou Bonito Então galera O que eu tenho pra vocês hoje É isso Eu espero que vocês tenham gostado Valeu Galera O que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui